Bom dia a todos, todos que curtem lá o canal, né, Sandro Rufino lá no YouTube. Eu tô aqui hoje na empresa São Francisco, né, e primeiramente quero agradecer a Deus e a administração da empresa que me permitiu fazer esse vídeo aqui, já que tá chegando o dia das crianças. Eu trouxe aqui o pai de uma das crianças e daqui a pouco tá chegando o outro pra apresentar o ônibus na prática, né, que são crianças que de uma certa forma gostam do ônibus, né, o pai é motorista também, o Valmir aqui e o Guilherme, né, e eles estão aqui pra conhecer como funciona o ônibus na prática. E pra mim é uma honra, é gratificante, como eu falei, estar aqui, e eu agradeço também a administração da empresa que me dá a oportunidade de fazer eles para cá, de fazer essa visita. Eu também quero agradecer essa atenção, Sandro Rufino, eu sou super apaixonada por todo o trabalho dele, sou fã número um, né, não sei se tem uma pessoa aí, mas curto muito o questão de ônibus, já é uma paixão antiga, e ter esse apoio dele é muito gratificante. Sem falar também pelo carinho que ele tem pelas nossas crianças, então sigam aí o canal, né, do Sandro Rufino, é a NASA dos ônibus, gente, ele explica tudo, hoje eu conheci coisas que eu nem sabia. Obrigado pela oportunidade, por esse espaço que você deu, né, pra família, os indiferentes, o conhecimento, a apresentação dos ônibus, realmente foi muito gratificante. Parabéns, Sandro. Obrigado, foi muito demais, vai ser isso aí, confira, compartilha o canal, se inscreva, dê um like, e dá um vídeo.